Bora, bora, bora galera pra mais uma disputa aqui entre esses dois grandes jogadores Olha aí, dessa vez quem começa do lado esquerdo é o Gozo User Quem começa à direita é o Handlesk Vamos nessa pessoal, porque 1x0 pro Gozo User deixa ele numa situação bem confortável nessa série Melhor de 3, melhor de 3 significa que quem faz 2 pontos passa E o segundo mapa que a gente vai acompanhar hoje é Star Station E eu estou bem interessado em ver o que esses caras vão aprontar nesse mapa Porque esse mapa tem uma terceira base extremamente vulnerável E isso de certa forma favorece que os jogadores vão de duas bases apenas Ao mesmo tempo que isso acontece, ele também favorece muito o jogo aéreo Essa terceira base é vulnerável e ela inclusive é próxima da base inimiga Da base principal inimiga, tem muito espaço aéreo na região da retaguarda, nas laterais e tal Muito espaço para usar unidades aéreas Então, o que você tem? Você tem uma terceira base muito vulnerável A expansão natural tranquila de defender, tem esse afunilamento aqui Mas é uma terceira vulnerável ao mesmo tempo em que é interessante de agredir o oponente com unidades aéreas Que custam bastante gás, que são unidades de tecnologia mais elevada E que na verdade criam uma tentação do jogador querer abrir essa terceira base Então tem um lance aí de você tomar uma decisão de avaliação de risco Você vai ver o custo-benefício aí de abrir uma possível terceira base ao longo do jogo Se isso favorecer, se isso se adequar à estratégia que você pretende usar para aniquilar o seu oponente Vocês vão notar que nesse começo de jogo os dois fazem basicamente a mesma coisa É bem curioso isso, mas é uma coisa que é muito comum em jogos espelhados E agora dá uma pequena diferenciada com o hand release terminando de fazer o seu primeiro extrator bem cedo O Ghost User tinha feito o extrator ainda mais cedo Ele já vai ter bastante gás aqui Vocês notam que ele já tem mais de 50 de gás nesse momento O que significa que a hora que esse fonte desova fica pronto Se ele não tiver o 100 de gás, ele vai estar bem próximo de ter E vai poder iniciar a pesquisa da aceleração metabólica logo cedo nessa partida A expansão natural fica pronta agora para ele Nesse momento acaba de ficar pronto ali o fonte desova Já iniciei a pesquisa que havia comentado Duas rainhas iniciam a produção aqui na base do jogador da equipe Millennium E enquanto isso o hand release está jogando por enquanto de apenas duas bases também Não começou ainda a sua tecnologia, a pesquisa da sua tecnologia da aceleração metabólica E vamos nessa, vamos nessa porque tem jogo pessoal, tem jogo Esse mapa colocou os dois jogadores em posições cruzadas Significa que eles vão demorar consideravelmente para se agredir Não é uma coisa assim que você chega e vem correndo e pega o cara no susto, não Para vocês verem, eu vou dar uma passeada na distância entre as duas bases Sai por aqui, vem pelo meio, pá, 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 vem pela direita, desce Vem chegando e só aí você chega na base inimiga E falando em só aí, aos 5 minutos e 2 O hand release começa a fazer o seu ninho de tatu bomba Enquanto o do Ghost User está praticamente pronto E o detalhe é que o hand release sabe disso, ele viu aqui Ele passou com o Zerg Ninja que vocês acabaram de ver sendo atacado Ele viu o ninho de tatu bomba do Ghost User E veremos aí para onde que vai essa pancada aí Para onde que vai essa super treta entre esses dois jogadores Porque é o seguinte Na pior das hipóteses, o Ghost User vai poder jogar muito seguro nessa segunda partida Tendo esses dois status bombas defensivos Ele pode inclusive arriscar uma transição para unidades aéreas Porque vai poder macroar muito tranquilamente Não tem como agredir o Ghost User por enquanto O hand release Mas olha aí, a sacada do hand release foi fazer a transição para antro Vai dar uma olhada, pelo visto quem vai tentar fazer uma transição é ele E na resposta do Ghost User era fazer uma câmara evolutiva na base dele Passeou e parece que esse Zerg Ninja vai fugir Perseguição em alta velocidade rolando aqui no meio do mapa Nossa, deu uma encostada aqui nesse guardrail, nessa beirada aqui O Zerg Ninja e foi totalmente aniquilado ali pelos seus persecutores Pessoal, cara, passa Zerg, nível 1 vem aí para o jogador Ghost User Seis Zerg Ninja vêm aí também E olha só, a galera vai seguindo pelo meio do mapa Já tem essa... Ai, 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 ai Eu sempre fico nervoso quando eu vejo um Tato Bomba passando perto de um Zerg Ninja Eu fico sempre nervoso para ver se o cara está micrando ativamente Ai, 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 desviou de novo Cara, seguinte, esse negócio aqui Esse saco de ácido verde aqui Ele fica sob tanta pressão Que se assim, se você dá uma cutucada É que nem bexiga d'água, sabe? Você dá uma cutucada um pouquinho mais animada Ele já explode e já te derrete inteirinho Você já vira uma poça de ácido gigante Mas olha aí, dessa vez quem faz a transição para as Hidraliscas Para os Mutaliscas é o Handrelisc primeiro E o Ghost User está interessante o jogo dele Porque ele está fazendo um antro também, finalmente Vai fazer um monte de Zerg Ninja E no plano macro eles estão bem semelhantes Estão bem semelhantes Se a gente for ver aqui a entrada de recursos dos dois também Está pau a pau Eles dois trabalham com duas bases apenas Dois gases Lembra que eu falei que é meio... É meio complicada a decisão de abrir a terceira base Só aqui aos 8 minutos e 30 Que os dois... Pouquinho antes disso, na verdade Que os dois se sentem confortáveis Para abrir essa terceira base Justamente por essa razão, né? É uma terceira base bem vulnerável O cara precisa ter uma tropa grande Para poder defender a terceira Para poder valer a pena E pelo meio do mapa os Regnidios correm Vai fazer uma série de status bombas Alguns Regnidios do Handrelisc vão Controlando a região do lado esquerdo do mapa E vão atacar a terceira base do jogador Ghost User Será que ele vai fazer algum status bombas? Vamos ver Ele tem visão aqui? Tem Tem visão do... Do... Da reflux infubadora Da terceira base O jogador Ghost User também inicia um ataque Vai checar Em volta das... Ai, das rainhas Não pode estourar ali Pega, nossa! Muitos Regnidios Status bombas Defesa excelente do Handrelisc Conseguindo conectar vários status bombas Impedindo o Ghost User de agredir com seus status bombas Numa defesa espetacular Handrelisc consegue Desintegrar toda uma tropa de status bombas Que o Ghost User estava mandando sobre ele E agora ele está em uma situação um pouquinho complicada Porque o Ghost User perdeu essa terceira base O Handrelisc não perdeu a terceira dele Está em uma situação tensa agora Ghost User Porque ele vai ter que tomar uma decisão Ou ele vai pegar o jogo e transformar em uma baita de uma tartaruga Que vai fazer o jogo ficar realmente lento Ou ele vai para o all-in E vai tentar segurar Mas os Regnidios tentando dar um kite aqui nas mutaliscas Os Regnidios do jogador Handrelisc vão atacar a incubadora Força o cancelamento As mutas do Handrelisc vem para cima Pode ser GG a qualquer momento, pessoal O Ghost User está totalmente fora do timing aqui Fora do tempo O jogador da equipe é Millennium Enquanto o Handrelisc mantém a pressão Tem as mutaliscas dele Cadê as outras mutaliscas? Onde elas estão, hein? Ele tem 10 mutaliscas Tem uma galera de mutaliscas parada aqui no meio do mapa Combate com o all-in Os Regnidios quase levam a rainha na base principal do Ghost User Mutaliscas vem para cima Agora o jogador Ghost User vai conseguir se defender Finalmente ele tem 13 mutaliscas contra 10 apenas do Handrelisc Só que o problema é o seguinte Dessa vez quem tem a vantagem de aprimoramentos é o Handrelisc Ainda não ficou pronto Mas já está na metade aqui a evolução da carapaça aérea Zerg nível 1 E num combate de igual para igual Em termos de quantidade de mutaliscas Meus amigos, isso faz uma diferença absolutamente brutal Só para vocês entenderem Por que que nesse jogo de mutaliscas especificamente Os caras gostam muito de fazer a carapaça aérea Zerg É porque é o seguinte O tiro da mutaliscas ele quica duas vezes Ele dá um primeiro ataque Ele faz assim E cada vez que ele quica ele diminui o dano que ele causa Óbvio né Cada vez que ele quica ele vai causando um pouquinho menos de dano Aí como é que funciona a brincadeira Se o seu oponente tem Se você for parar para pensar A grande parte do dano por segundo que a mutaliscas causa Numa tropa de mutaliscas inimigas Vem desse ricochete E o cara tendo a carapaça aérea em todo mundo Ele vai reduzir brutalmente o dano causado Por esses ricochetes Então vem para cima o jogador Golce User Golce User Está quase pronta A carapaça dele ficou pronta Olha só como vai começar a fazer diferença Aqui no campo de batalha Olha como muda o sentido aqui Vão caindo os pontos de vida das mutaliscas Do jogador Golce User Que estão aqui do lado direito De vermelho E as do Rendralisc não Vão sobrando elas aqui Golce User Dá o GG E a vitória É do jogador Rendralisc